Oi gente, estamos chegando mais uma edição do Primeiro Impacto Interior e a gente tá como, tá assim ó, na maior alegria pra fazer companhia pra você aí de casa agora ao vivo ó, 11h15 da manhã, vamos juntos até meio-dia e 35. Quer participar do nosso programa? Então mande lá sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 17981278656. E aí hoje ó, eu vim todo no estilo de azul. Dodô, você falou uma coisa aqui antes que eu tô parecendo o que, Dodô? Smurf, Dodô. Smurf, gente, parece que eu tô parecendo Smurf. Abre aqui a imagem, Dodô, vamos fazer aberto ó, calça, isso aqui é estilo suítes ó, suítes, trajes masculinos em Arassatuba. Parecendo Smurf? Não, tá elegante, não tá elegante, Dr. Murilo? Dr. Murilo tá aqui também, daqui a pouco ele vai participar com a gente. Aumenta o som aí, Paulinho. Ó, tô bonitinho, ó. O cabelinho tá mais ou menos, eu preciso dar um tratinho aqui na barba também. Mas vamos que vamos com alegria, determinação e muita energia pra deixar você aí de casa sempre muito bem informado. Agora muda a trilha porque o negócio vai começar a pegar aqui. Vem aqui nessa, Rony. Vai começar a pegar porque a polícia fechou o cerco contra a bandidagem, viu? Uma operação da Polícia Civil em Arassatuba que foi realizada em São Paulo. Prendeu integrantes de uma quadrilha, gente, especializada em aí ó, roubar e furtar condomínios de alto padrão. Tem vítimas em Arassatuba e tem vítimas também espalhadas por todo o país. A polícia foi lá e meteu cana nesses caras. O Rafael Rodrigues vai entrar aqui ao vivo pra trazer todos os detalhes pra gente. Rafa, bom dia, meu amigo. Alguém foi preso? Bom dia, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Duas mulheres já estavam presas e mais quatro pessoas foram presas em Alagoas, numa operação conjunta aí entre as polícias do estado de São Paulo e a polícia lá do estado das Alagoas. Rodolfo, pelo menos três crimes estão ligados a essa quadrilha em Arassatuba. Por isso é que a Polícia Civil deu início a essa investigação. Segundo a Polícia Civil relatou, né, essa quadrilha ela agia de uma maneira muito especializada. O grande mentor intelectual aí dos crimes, ele residia em São Paulo, na nossa capital do estado. E essa quadrilha contava com uma central telefônica agindo aí com falsos telemarkets. Então eles ligavam para as possíveis vítimas e tentavam fazer ali uma investigação pra tentar descobrir o padrão social dessas vítimas, né. Quantos carros tinham, que tipo de carro, como é que era a faixa de renda dessas pessoas. Aí os alvos eram levantados e aí eles criavam um plano pra praticar furto ou roubo se fosse necessário. Então esses bandidos eles iam armados pra tentar agir aí e fazer furtos ou roubos a essas residências. Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nove de prisão com oito alvos efetivos. Duas mulheres já tinham sido presas, então a polícia aí buscava mais seis pessoas. O doutor José Abonizio, que foi quem coordenou essa operação, que contou com 77 policiais civis, dá mais detalhes aí sobre a ação da quadrilha. Vamos acompanhar. As investigações começaram através de um evento criminoso, um roubo que teve a uma casa de alto padrão. Depois disso, outros eventos se deram na cidade, um roubo num apartamento de luxo, também da cidade, e a gente começou a perceber que o modo operante se assemelhava. Diante disso, nós não conhecíamos os autores, apesar de ter as imagens. Contamos com a participação e o apoio do doutor Sandrinha, aqui da 4ª Delegacia do Patrimônio do DEIC, de São Paulo. E pudemos aí identificar várias dessas pessoas que promoviam roubos e furtos a casas e apartamentos de alto padrão. Em várias cidades do Brasil, no decorrer desses quatro, cinco meses de investigação, pôde ver aí que eles iriam sempre, eles sempre vão atrás de dinheiro, joias raras, ouro, relógio de luxo e armamento. Esses autores, eles contam com uma pessoa que age intelectualmente, realizando, através de banco de dados que ele conseguiu no mercado negro, fixar um patamar de renda dessas vítimas, e eles conseguem fazer uma triagem e puxar, através de engenharia social, elementos que evitem que as pessoas sejam surpreendidas. Quer dizer, eles vão preparados para o furto, eles vão querendo o furto, mas vão realmente preparados, armados, para o roubo. Então, quando eles encontram alguém na casa, que o plano deles não dá certo, eles cometem o roubo através de ameaça, grave ameaça armada. É, Rodolfo, a polícia também descobriu que esses bandidos, eles, depois de fazerem aí o furto ou roubo dessas residências, eles levaram, levavam, né, todos os materiais ali furtados ou roubados para São Paulo, e lá em São Paulo, isso era comercializado aí de forma clandestina para tentar levantar recursos para a quadrilha. E uma operação como essa, né, a Operação Logos, da qual a gente está falando, ela mostra a importância do investimento e inteligência aí na polícia civil, para que a polícia civil faça investigações cada vez mais robustas, produza provas para desarticular essas células aí de crime organizado que atua no nosso estado, mas também como uma operação, como essa mostra, né, atua em todo o Brasil. Por isso é importante esse trabalho de investigação, de inteligência da polícia civil do estado de São Paulo, né, para desarticular essas células criminosas que estão espalhadas, infelizmente, por todo o nosso país, Rodolfo. É, e um trabalho muito louvável da equipe do The Inter 10 aqui de Aracatuba, pessoal do doutor Cotait, doutor José Bonizio, que realmente faz um trabalho muito eficiente, é importante realmente, né, Rafa, que tenha esse investimento na segurança pública, no aparelhamento da polícia civil, porque, tá vendo, é uma investigação que começou em Aracatuba e foi parar em São Paulo, que se desdranhou aí por outros estados também. Então, a polícia muito eficiente nessa operação, e esses caras vão para o tudo ou nada, né, você vê que eles vão ali pensando no furto, quando não tem nenhum tipo de reação, mas se por um acaso a vítima estiver ali, esboçar algum tipo de reação, os caras vão para o tudo ou nada, vão armados, fazem vítimas, fazem reféns. Então, um excelente trabalho da polícia desarticulando esta organização criminosa. Rafa, obrigado pelas suas informações, por enquanto, até mais. E teve também uma operação da polícia civil em Sandovalina contra o tráfico de drogas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade e duas pessoas foram presas. Uma das prisões foi feita ali na hora, em flagrante. Um homem estava com um tijolo de maconha em casa. Já um outro suspeito, de 31 anos, chegou ali, meteu o pé, ele pulou a janela, fugiu, saiu correndo ali por uma área de pastagem. Só que a polícia ficou ali na espreita e aí ele resolveu voltar para casa algumas horas depois. E aí ele foi preso, foi para o Chilindró. O fujão aí acabou se dando mal. Esses dois presos vão responder agora por tráfico de drogas e devem passar por audiência de custódia. E ainda hoje, uma idosa de 70 anos estava sendo mantida trancada, gente, em uma casa em Rio Preto pelo próprio filho. Essa história aí é revoltante, porque ela estava sem comida, sem água, pelo menos com escoriações no corpo. Já, já, detalhes de toda essa história. E uma idosa de 72 anos caiu naquele velho e conhecido golpe do bilhete premiado em Rio Preto. Ela foi abordada por dois homens que chegaram ali, jogar aquele 171, convenceram a idosa de que eles tinham ali um bilhete premiado e que queriam dividir o valor com ela. Ela acabou perdendo 20 mil reais. A Melissa Alcântara chega ao vivo com esse caso para a gente. Bom dia, Mel. Oi, Rodolfo. Bom dia para você, para todos que nos assistem. Um golpe, como você disse, bastante antigo, mas que ainda faz muitas vítimas Brasil afora. E a vítima contou para a polícia que o primeiro suspeito, que seria o dono aí do bilhete premiado, pediu ajuda para encontrar uma lotérica. Ela estava caminhando pela calçada quando foi abordada por esse cidadão, então que aparentava ali uns 30 anos de idade. Enquanto os dois conversavam, Rodolfo chegou o segundo golpista, querendo saber o que estava acontecendo. Os ex-teleonatários fizeram então uma ligação no Viva Voz para que a idosa acreditasse que o bilhete era mesmo premiado. Um valor de aproximadamente 11 milhões de reais. O vencedor ali do bilhete pediu ajuda para a vítima e o outro golpista e disse que 500 mil reais para ele estava ótimo, que ele estava satisfeito com 500 mil e que os dois poderiam então dividir o restante desse prêmio de 11 milhões de reais. Foi quando os três, a princípio três pessoas que não se conheciam, entraram em um carro e foram até uma agência bancária, onde a idosa sacou 5 mil reais. Dali, eles foram para outra agência, onde a vítima sacou mais 15 mil reais de uma poupança. E em uma terceira agência bancária, ela tentou fazer um empréstimo de 80 mil reais, mas não foi aprovado ali, por sorte ela não conseguiu. Aí os ex-teleonatários pediram o celular da vítima, porque no celular tinha ali o aplicativo do banco. E a vítima entregou o celular e os marginais tentaram fazer o empréstimo pelo aplicativo, mas também não conseguiram. A vítima não explicou o motivo desses saques, não é que justificativa ali para que ela teria que dar esses 20 mil reais para pegar o bilhete premiado. Ela não explicou direitinho de que maneira eles convenceram ela a sacar esse dinheiro. Ela disse ainda que eles deram para ela água e um chiclete. E depois de consumir isso, ela teria ficado meio sonolenta. Então ela acredita que tenha sido dopada. Aí os bandidos, com esses 20 mil reais, fugiram, foram embora. E a idosa disse agora que é capaz de reconhecer esses golpistas. E a polícia investiga o caso e a gente torce para que realmente eles sejam encontrados. A gente vê em muitas situações, não é, Rodolfo, que o idoso é muitas vezes vítima desse tipo de situação, desse tipo de golpe. Então fica aqui a nossa orientação. Os estelionatários, eles normalmente são pessoas que têm boa aparência, são bastante convincentes. Então a gente tem que estar sempre muito alerta, não é? Vou ligar para o meu filho, vou conversar com o meu enteado, com alguém. Não já entrar na conversa de um golpista para não ser mais uma vítima de qualquer que seja o golpe. É, esses casos, eles têm aquele 171. Eles têm um poder de persuasão muito aguçado, porque eles conseguem convencer. Aí você pega normalmente vítimas que são mais idosas, entra nessa conversinha fiada e acaba se dando mal. Ainda bem que ela não teve mais prejuízo, né, Mel? Porque ela tentou fazer essas operações financeiras que não deu certo. Mas imagina só o prejuízo que ela poderia ter sofrido ainda maior, né, gente? Então é importante, tenha calma, desconfie sempre. Eu costumo dizer todas as vezes aqui, desconfie. Você não conhece a pessoa? A primeira dica é, ninguém vai querer trocar 11 milhões por 500 mil. Então assim, é uma coisa que não tem sentido algum. Então aconteceu alguém, a gente viu já essa semana e vamos falar de novo daqui a pouquinho, sobre aquelas pessoas que foram vítimas de golpes lá em Mirandópolis, porque acharam que ia ganhar dinheiro fácil. Então toda vez que tem dinheiro fácil na parada, hum, desconfia, porque pode ter coisa ruim aí por trás. A gente vai agora, essa idosa vai lamentar o prejuízo, quem sabe a polícia consiga identificar esses caras, que também é difícil, porque normalmente eles usam pessoas como laranja, e aí vai ser mais difícil localizar. Mas vale o alerta para quem está assistindo aí o Primeiro Impacto, não cair nesse tipo de conversinha fiada. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações. E a polícia ainda procura pelo homem suspeito de praticar, gente, aquele golpe e enganar várias pessoas em Mirandópolis com as apostas esportivas. Ontem nós já falamos bastante sobre isso aqui no Primeiro Impacto. O principal suspeito fugiu da cidade, deixando muita gente no prejuízo. Até agora, eu conversei há pouco, inclusive, com o delegado responsável por esse caso, 27 pessoas já procuraram a polícia. As ruas da pacata cidade de Mirandópolis, de quase 30 mil habitantes, no noroeste paulista, ficaram agitadas no início desta semana. O motivo é um suposto esquema de pirâmide financeira, aplicado pela empresa BetGain. O Igor é uma das vítimas e perdeu em torno de 30 mil reais. Ele conheceu o dono do negócio de uma forma inusitada. Eu conheço o Jefferson antes de ele chegar na cidade. Ele veio através de um circo e ele era o captador de recursos, né, para o circo de patrocínio. E ele colocava como uma empresa de captação de recursos para investidores. E ele garantia esse valor. O dinheiro que você investia, ele garantia. O dono da empresa chegou em Mirandópolis há pouco mais de um ano. Ele foi se estabelecendo, ganhando a confiança das pessoas e abriu a sede da empresa neste prédio, na região central da cidade. As janelas imponentes e espelhadas dão uma ideia do valor do aluguel. Aproximadamente 2.500 reais. Um preço alto para os padrões da cidade. O suposto golpista estava construindo uma imagem de pessoa bem-sucedida, principalmente para conquistar novas vítimas, como o Tiago e a Amanda. Os dois também investiram cerca de 20 mil reais. Ele desapareceu, a gente ficou sabendo através das redes sociais que ele não estava mais na cidade, né. Aí tentamos contar o telefone que não ficou sem resposta. Ele não era morador daqui de Mirandópolis? Não, até então, o que a gente sabe, ele morava numa cidade do Rio Grande do Sul e veio para cá através de uma namorada. Eu comecei a ver as pessoas lucrando, conseguindo as coisas, aí resolvi também. No começo eu tinha medo, mas eu vi que tinha retirada, aí a gente pegou e colocou. Só que até então não consegui retirar nada, que o meu propósito para retirar é em novembro. Então o que eu investi não tirei nenhum centavo. Esse modelo de golpe é antigo, mas ele recebeu uma maquiagem tecnológica. O homem criou um aplicativo que simulava os ganhos nos rendimentos e as redes sociais da empresa eram sempre movimentadas com várias postagens para ostentar falsos lucros. Houve bastante propaganda, né, até ele foi patrocinador também do rodeio aqui em Mirandópolis, né, que teve a festa aqui do peão. E muitas pessoas se interessaram pelo negócio. Aparentemente, pelos outros que já estavam há algum tempo, havia algum retorno. Os investidores depositavam os pagamentos em contas de pessoas físicas. Supostamente, esse dinheiro seria colocado em apostas esportivas e os ganhos seriam divididos. Toda segunda-feira, todos os investidores podiam sacar qualquer valor. Pô, coloquei 10, deu 1 mil de lucro, posso sacar só 1 mil, posso sacar 2 mil, 3 mil, 4 mil, não importa. E aconteceu várias vezes comigo, eu saquei várias vezes. Só que teve vezes que eu saquei, deu 1 mil, eu saquei só 500. A Jéssica era a namorada do suposto golpista e começou a desconfiar das atitudes do ex-companheiro. Ela se defende e diz que o homem sumiu sem deixar rastros. Eu percebi que quando ele parou de responder as pessoas, ele não me respondia, ele só respondia os clientes, né, e eu abri também o guarda-roupa, né, em cima e vi que não tinha uma mala. Ele nunca pôde ter nada no nome dele. Então, ele usou meu nome pra fazer o CNPJ, ele usava minha conta bancária, porque tinha um limite alto de picos diário pra fazer pagamento. Eu já tenho todas as documentações, papel dentro do carro, tenho também prints, tenho os extratos dos últimos 4 meses da conta que ele usava, que eu também vou fornecer pra polícia. Segundo o delegado responsável pelo caso, mais de 10 pessoas já prestaram queixa. A polícia civil segue investigando o caso pra esclarecer se outras pessoas participaram desse esquema. Além disso, as recomendações do delegado são tão batidas quanto o esquema de pirâmide. Se alguém te prometeu um lucro exorbitante ou fora dos padrões de mercado, caia fora. Até o momento, o prejuízo já ultrapassou meio milhão de reais. Ele chamava a atenção dois fatores. Uma, a lucratividade, bem maior do que o praticado no mercado, bem como a periodicidade, né, que ofertava um pagamento não mensal, semanal. Então, assim, a gente sempre alerta. Começou a ter uma lucratividade muito excessiva, então, assim, já fique com o pé atrás, já procure saber a idoneidade da pessoa, a idoneidade do negócio, justamente pra evitar esses possíveis golpes. É, a gente vai seguir acompanhando de pertinho aí toda essa situação envolvendo essas vítimas lá em Mirandópolis. Você já participou aqui do Primeiro Impacto? Manda sua mensagem, o número tá aparecendo aí na tela pra você. É o 17981278656. Manda uma sugestão, uma denúncia, uma reclamação, que a gente vai mostrar a sua mensagem ao vivo, logo após o intervalo, porque agora um descanso aqui pra gente poder reaver as energias, tomar aquela água básica e ainda hoje você vai ver que delegado de Badibacite fala sobre o caso do avô preso, suspeito de estuprar a neta na cidade. Detalhes em instantes. Já de volta com o Primeiro Impacto desta quarta-feira, dia 3 de julho. Me fala uma coisa, como que tá aí na sua casa agora? Férias escolares, a garotada tá ali naquele, naquela energia toda. Como que tá aí? Tá preparando o almoço? O maridão tá preparando o almoço pra esposa que tá chegando do trabalho? Ou a esposa tá preparando o almoço pro marido que tá chegando do trabalho? Tem a panelinha, coloca a panelinha de pressão aí, ó. Ó o barulhinho da panelinha de pressão. Nesse horário do almoço, começa a dar aquela fominha, né, gente? Então vamos lá. Se você quiser também convidar a gente com o Primeiro Impacto pra ir na sua casa almoçar, o convite é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então vamos seguir. Hum, olha lá. Coloca o barulhinho, ó. E mostra, ó. Faz o seguinte, manda o WhatsApp aqui pra gente no Primeiro Impacto. O que você tá fazendo de almoço aí na sua casa? O número tá aparecendo aqui, ó. Mostra pra gente aqui pra dar aquela invejinha, pra gente poder... Porque depois que terminar, eu vou encarar um marmitão mesmo, aquele marmitex, pra poder dar aquela reforçada aqui na barriga. Enquanto isso, vamos seguindo aqui com as notícias, porque 29 unidades básicas de saúde de Rio Preto estão funcionando em horário ampliado pra realização de consultas, exames e vacinação, entre outros serviços. Até o fim deste mês vai funcionar nesse horário. O objetivo é permitir que a população tenha acesso aos atendimentos durante o período da noite. Cada OBS terá um dia do mês pra atendimento em horário especial. Pra participar, é muito simples, viu, gente? Pra participar aí desse mutirão noturno. É necessário que o paciente vá até a unidade de saúde e faça um agendamento prévio ali mesmo na recepção. E ainda falando sobre saúde, a gente começou o mês de julho e julho é considerado o julho amarelo, que é o mês dedicado à prevenção das hepatites virais, que inclusive é um grave problema de saúde pública que atinge o mundo inteiro. A infecção, ela atinge os fígados, né? E pode causar alterações graves, inclusive levar à morte. Deixa eu voltar a falar aqui com o Rafael Rodrigues, que está ao vivo com o médico infectologista. Ele vai trazer mais detalhes sobre prevenção e o que fazer, né, Rafa? Pra reduzir os riscos. Exatamente, Rodolfo. Como você disse, né, esses dados alarmantes, eles foram divulgados por um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde, considerando aí estatísticas do ano de 2022. 1 milhão e 300 mil mortes registradas em todo o mundo por conta aí das hepatites. E a hepatite B é a maior causadora de mortes, né, com 83%. E segundo também o relatório da OMS, a principal maneira ou as principais maneiras aí de se evitar a morte é a testagem e o diagnóstico precoce. Quem está aqui com a gente é o Dr. Igor Pressinotti. Dr., eu já vou começar perguntando pro senhor qual é a melhor maneira de se testar e se identificar se a pessoa está com hepatite, lembrando aí da hepatite C ser a maior causadora de mortes. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, as hepatites B e C, né, elas têm essa característica de ficarem crônicas. E nesse momento que eles estão crônicas no corpo, elas são assintomáticas, a pessoa não sente nada. Então, se não fizer o exame, não descobre. Sem descobrir, não trata. Mas o diagnóstico, ele é fácil de ser feito. O teste é feito em qualquer unidade de saúde. Os testes rápidos, eles estão disponíveis. E em 20 minutos você já tem essa informação sobre o diagnóstico. Então, a recomendação é essa. Procure a unidade de saúde e peça para fazer o teste de hepatite. Perfeito. E sobre a contaminação, né, a gente estava até aqui conversando sobre as maneiras que as pessoas contraem. Existe, inclusive, uma maneira muito curiosa relacionada à hepatite B e que muita gente não se dá conta, né? Então, as hepatites B e C, elas são transmitidas pelo sangue, primariamente. E a hepatite B, ela tem uma característica de ela ficar no ambiente, aquele material contaminado com sangue, aquele vírus fica viável por até sete dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o compartilhamento de materiais e objetos que possam conter sangue. Dentre eles, tem que ter uma atenção daqueles materiais de cortar cutícula, cortar unha, porque, muitas vezes, aquela limpeza, né, que a manicure faz, de passar aquele alquinho, então aquela estufinha não é suficiente para limpar. E eu tenho muitos casos de pacientes que se contaminaram com o material de cortar cutícula, cortador de unha. Então, isso é muito importante. Se você for fazer a sua unha, usar o seu material. Perfeito. A hepatite A, ela não causa tantas mortes por conta da vacinação, é isso? Sim. A hepatite A, ela já é de uma outra maneira de ser transmitida. Ela é transmitição oral, né? Ela é por alimentos contaminados, tá? A pessoa transmite pelas fezes e alimentos contaminados pelas fezes acabam se causando, transmitindo a hepatite A. E a hepatite A, como ela acontece muito em crianças e o sistema imunológico das crianças ainda não é muito forte, o processo inflamatório hepático acaba sendo menos importante e aí acaba sendo uma doença autolimitada nas crianças. Quando acontece no adulto, por ele ter um sistema imunológico mais forte, mais já treinado, o processo inflamatório é maior e corre o risco de, eventualmente, até ter problemas. Mas é mais raro, geralmente, na criança. E a gente tem a vacina. Então, já está no calendário vacinal, a hepatite A, então, é menos risco. A hepatite B também está no calendário vacinal. Só que ela tem muitas pessoas que se contaminaram no passado, na época que não tinha as injeções descartáveis. Então, apesar de ter a vacina, a gente ainda tem muitas pessoas com hepatite B. Muito obrigado. Então, doutor Rodolfo, como o próprio doutor Igor aqui disse, as pessoas devem, então, manter o máximo de cuidado possível. Se você tem alguma suspeita, teve contato com algum material ali que você acha que não foi descartado de maneira correta ou não foi higienizado de maneira correta, vá fazer o teste. É importante até a gente que costuma fazer a barba, vai no cabeleireiro, né, Rafa? Rafa, às vezes, sim, tem que trocar a gilete ali da navalha, porque às vezes a pessoa quer economizar ali, acaba colocando o cliente em risco. Então, fica atento ali se o barbeiro realmente trocou, jogou fora aquela giletinha para não ter problema. E as dicas também das mulheres, né, levar sempre ali o seu material, saber se está desintoxicado para não ter nenhum tipo de problema em relação a essa transmissão. Rafa, obrigado, viu, querido, pelas informações. Até já. E o novo índice de infestação predial, que mede a quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti, divulgado pela Vigilância Epidemiológica, está em 1% em Rio Preto, menor do que o mês de janeiro, quando o índice chegou a 3%. Mesmo com essa redução, o cenário ainda é de atenção, viu, gente? Porque, de acordo com a classificação ali feita pelo Ministério da Saúde, o indicador de 1%, como ficou agora nesse último índice, coloca ainda a cidade em situação de alerta para o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e também da chikungunha e febre amarela urbana. Esse índice indica a presença de larvas do mosquito dentro das casas. E o resultado de 1% mostra que dos 10 mil imóveis vistoriados no mês de maio, pelo menos 100 apresentavam larvas do Aedes aegypti. Das 29 áreas de abrangências vistoriadas, a que apresentou o maior índice foi o Jardim Gabriela, olha só, com 3,23%. 1% é o valor da cidade inteira, mas cada bairro também tinha a sua referência. Por isso, a orientação é sempre olhar ali o quintal, ver se não tem água parada, verificar os vasos de plantas e fazer também a nossa parte para que a gente possa combater esse mosquitinho que é tão danado, hein? E está sendo realizada até a próxima sexta-feira a Semana de Zoonoses em Presidente Prudente. São várias ações educativas e de prevenção de doenças que estão acontecendo na cidade. Uma dessas ações é a coleta de sangue de animais com suspeitas de leishmaniose. O Flávio Zane vai chegar aqui ao vivo agora e trazer essas informações para a gente. Bom dia, Flávio! Olá, Rodolfo! Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui no SBT Interior. Essa semana é muito importante em Presidente Prudente, viu, Rodolfo? Foi a Semana de Zoonoses, que começou na segunda-feira com uma cerimônia de abertura, mas que durante toda esta semana está sendo desenvolvida, dentro dessa semana, várias ações que estão sendo desenvolvidas de orientação e de prevenção a doenças. Então, vamos primeiro passar aqui os locais onde essas ações vão acontecer. Hoje, desde as 8 da manhã, a vigilância e a zoonoses está na Praça Humberto Salvador, em Presidente Prudente. Então, desde as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Amanhã, esse mesmo serviço vai estar acontecendo na Praça Seul, do Parque Alvorada, no mesmo horário, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E na sexta-feira, o horário é um pouquinho diferente, vai acontecer na Praça 9 de Julho, no centro de Presidente Prudente, das 8 da manhã até ao meio-dia. É um horário um pouquinho menor. Agora, olha que importante. A população está recebendo panfletos com orientações sobre a proliferação dos escorpiões e sobre prevenção de acidentes com esses escorpiões. Mas a gente sabe que a nossa região, até por conta do calor, é muito favorável à proliferação dos escorpiões e os acidentes acabam se tornando comuns. Mas nesses panfletos também vão ter orientações sobre leishmaniose e sobre dengue, que é um outro problema grave que atingiu o nosso país este ano. Aliás, como nunca havia acontecido em tantos números e também em mortes. Casos que aconteceram também aqui na nossa região. Então, são orientações fundamentais. Além de serviços que vão estar sendo disponíveis à população, como, por exemplo, a chipagem de cães, a coleta de sangue de animais com suspeita de leishmaniose e também algumas doses de vacina antirrábica serão aplicadas. Então, é uma gama de serviços e de orientações fundamentais para a população de Presidente Prudente. Vou repassar rapidamente aqui o cronograma. Hoje, na Praça Humberto Salvador, desde as 8 da manhã até as 4 da tarde. Amanhã, na Praça Seul, no Parque Alvorada, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E na sexta-feira, quando essa semana vai terminar, na Praça 9 de Julho, das 8 da manhã até o meio-dia. Rodolfo, as informações são essas. E daqui a pouquinho eu volto para falar sobre oportunidade de estágios. Ô, Flávio, antes disso, deixa eu aproveitar a sua presença e dá um sorrisão aí, Flávio. Dá um sorrisão. Aí, ó, sorrisão bonito do Flávio. Ô, Flávio, a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de dar esse sorrisão bonito igual o seu aí, porque às vezes a pessoa falta ali um dente porque caiu. Você conhece alguém, por exemplo, que de repente ali perdeu um dente ou mais de um dente? Chega a conhecer alguém ou não? Conheço, conheço, sim. Conheço, inclusive, pessoas que convivem com esse problema há muito tempo. E a gente sabe que é muito ruim. Obrigado pelas suas informações. Eu estou falando isso com o Flávio porque pelo menos 11% da população, gente, não tem nenhum dente. A gente sabe que é muito difícil porque você não consegue dar aquele sorrisão igual o do Dr. Murilo, que está aqui, ó, dentão perfeito, porque o Dr. Murilo é da Real Odontologia, é uma clínica especializada em implantes dentários que fica em Araçatuba. Dr. Murilo, obrigado pela sua presença aqui no Primeiro Impacto. A gente sabe que é um problema, né? É fácil de resolver? Quais são os procedimentos? Olha, isso é uma coisa muito importante. Muitas pessoas, como o Rodolfo falou, perderam os dentes, usam próteses, dentaduras, ou só fica com as falhas na boca, com os dentes moles. E o tratamento com implantes dentários, pessoal, ele veio para mudar a vida dessas pessoas. Muita gente comenta com nós, Rodolfo, que não come mais, que não deixa de comer um churrasco, deixa de comer um torresmo. Fica com vergonha. Com vergonha. Não vai em lugares, mas em festa, não tira foto. Nossa, fica sem comer aquele torresminho. Imagina só num domingão aquele torresminho. Com implante pode comer o torresmo de novo. Com certeza, o tratamento com implantes, pessoal, ele devolve todos os dentes que você perdeu de uma forma fixa, que é o que mais se aproxima dos seus dentes naturais que você já teve um dia. Um sorriso bonito, permitindo, Rodolfo, as pessoas voltarem a comer, a mastigar, a sentir o sabor dos alimentos. Olha que maravilha. Muito próximo do seu dente natural. E a gente tem até um exemplo de um paciente do senhor que fez essa transformação e melhorou a qualidade de vida, né? Com certeza. Vamos ver que o senhor José, tem um vídeo para colocar do senhor José, que é um paciente. Aí, a imagem dele aí, ele não tinha praticamente nenhum dente, doutor. Ele usava próteses, Rodolfo, ele usava dentaduras. Nossa. Ele estava muito incomodado em não conseguir mastigar, não conseguir comer. Como vocês podem ver, colocamos todos os dentes. Esse procedimento chama protocolo, Rodolfo. Protocolo. A gente instala todos os dentes de forma fixa, através de quatro implantes. Olha só, então quer dizer, é tranquilo até o procedimento. Tranquilo, é tranquilo. Hoje em dia não tem dor, não tem incômodo, não tem inflamação, nada. E olha só o sorrisão. O sorrisão do senhor José ficou caprichado, né? Olha lá, bonitão. E hoje, em Araçatuba, Rodolfo, a nossa clínica é a única clínica da região que é especializada 100% no tratamento com implantes. Na Real Dontologia, é só tratamento com implantes. Gente que chega sem sorrir, sem comer e sai com a vida transformada. Feliz da vida, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Olha só, clínica Real Dontologia é bem no centro da cidade, ali perto da prefeitura. Fica na Silva Jardim 683. Anota o telefone, tá aparecendo aqui na tela pra você. É o 18997891554. Real Dontologia, clínica 100% especializada em implantes dentários. Valeu, doutor. Obrigado, Rodolfo. Abraço, excelente tarde pro senhor. O senhor também. Gente, a seguir, uma idosa de 70 anos estava sendo mantida, trancada em uma casa. Já, já a gente vem com essa história. Porque agora eu quero ver a participação, vem aqui, a participação do pessoal em casa. Aqui na nossa tela do Primeiro Impacto. Tem mensagem do povo de casa? Mostra aqui pra gente ver as informações do pessoal de casa. Tem participação do Roberto de Rio Preto sobre o golpe do bilhete premiado. Tem que tomar cuidado. Essa idosa foi gananciosa. Tá aí a opinião do Roberto de Rio Preto. Agora tem mensagens do Silvio, de Presidente Prudente. Bom dia, estou ligado no SBT sobre o caso do golpe em Mirandópolis. Infelizmente, muitas pessoas caem nesses tipos de golpes por causa da ganância. Manda um abraço pra Prudente. Estamos juntos. Valeu, obrigado, Silvio, pela sua mensagem. Agora, Ana Maria, de Rio Preto, a região inteira, participando com a gente aqui no Primeiro Impacto. Boa tarde, Rodolfo. Olha, quero lhe falar que amo o seu programa no SBT Interior. Não perco nenhum dia. Deus abençoe você e toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho, viu, Ana? Continue aí na audiência e ligadinha aqui no Primeiro Impacto. Agora, Jaqueline de Draceno, mandando a foto aqui da Academia Caipirinha mais linda. Manda um beijo pra ela. Só não mandou o nominho dela, mas ó, beijão então pra ela, tá bom? Valeu, gente, pela participação de todos vocês aqui no Primeiro Impacto. Então vamos pro intervalo e já já a gente vai falar do caso dessa idosa de 70 anos que estava sendo mantida trancada em Rio Preto. Detalhes já já. Até logo. Gente, tô lendo aqui essa notícia que a gente vai colocar agora e é algo revoltante. A gente fica realmente imaginando como uma pessoa tem a capacidade de fazer isso. Porque, presta atenção nesse caso, uma idosa, gente, de 70 anos, 70 anos, imagina aí, ela estava sendo mantida trancada em uma casa em Rio Preto, adivinha por quem? Pelo próprio filho. Ela estava sem comida, sem água e tinha várias escoriações machucadas ali pelo corpo. Assunto pra Melissa Alcântara, que chega ao vivo também, detalhando essa maldade cometida por esse filho. Ô Mel, já sabe o que aconteceu com esse cara? Olha, Rodolfo, até o momento esse filho não foi localizado pra prestar esclarecimentos e tentar explicar o que estava acontecendo, porque a gente realmente lendo o boletim de ocorrência não consegue compreender, não é? E na minha opinião, na minha humilde opinião aí, esse quadro é mesmo de tortura, viu? Apesar do boletim de ocorrência falar apenas em abandono de capaz, de incapaz e lesão corporal. E depois de denúncia, os policiais foram até essa casa, onde a idosa morava com o filho, e ela foi encontrada trancada em um corredor. O cadeado foi até apreendido ali pela polícia. E para a polícia, ela disse que não se alimentava, Rodolfo, não comia nem tomava água já há três dias. E que as necessidades fisiológicas dela, ela tinha que fazer ali mesmo, nesse corredor. Ou seja, ela foi mantida em cárcere privado, não é? Porque ela era trancada nesse corredorzinho e com pena, alguns vizinhos ali, quando conseguiam, mandavam alguma comida para ela. Mas quando o filho percebeu que isso acontecia, ele dificultou ali a situação para que ela realmente não fosse alimentada. Ou seja, é aquilo que eu disse no início, não dá para entender o que estava acontecendo ali nessa casa, a relação dessa mãe com esse filho. E o quadro era bastante precário, segundo os policiais, tanto com relação à saúde, quanto com relação à higiene dessa idosa. Como você disse, ela estava com muitas escoriações e por conta desses ferimentos, ela precisou ser encaminhada para a UPA do Santo Antônio, onde ela recebeu atendimento médico. A polícia agora vai investigar todo esse ocorrido, inclusive se esses machucados da vítima são por conta da situação de abandono. A idosa também contou que tinha muito medo do filho, você imagina, não é, Rodolfo? É realmente muito triste ver situações como essa. A gente, vou repetir, não consegue compreender. Voltamos com você. De jeito nenhum. É revoltante toda essa história que você trouxe, Mel. Imagina só uma senhora, gente, 70 anos ali sendo tratada dessa forma, num corredor ali da casa, sem água, sem comida, machucada. E esse cara ainda resolve evitar que as pessoas ajudem ela. Que mundo a gente está vivendo, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Esse cara tem que ser encontrado, esse cara tem que ser preso. Essa mulher precisa de carinho, de cuidado. Agora, Mel, você mesmo disse que ela tinha medo do filho. Olha só a situação que essa mulher não viveu. Imagina o que passava na cabeça dela. Gente, quem tem pai, quem tem mãe, tem que tratar com amor, com respeito. Isso me faz lembrar até uma música bem antiga, que eu costumava ouvir quando era criança, com os meus avós, com os meus pais, que quem cantava na época era até o Sérgio Reis. Falava assim, um pai trata de 10 filhos, mas 10 filhos não tem a capacidade de cuidar de um pai. A gente está vendo o exemplo aí. É vida real. Isso é sério. É realidade. Olha só o que a gente está passando. É difícil falar uma notícia dessa. A Mel tem filhos, tem os pais dela, eu também. A gente fica até sensibilizado porque corre veia, corre sangue nas nossas veias. A gente tem emoção também. Agora, ter que falar isso é importante também para que alerte você aí de casa. De repente, você percebe que seu pai ou sua mãe está passando por alguma coisa, dê carinho. Se você não consegue cuidar, vá para um abrigo, então, que ele vai ser tratado com muito mais dignidade. Não dá. A gente fica revoltado em ter que falar isso. A gente segue acompanhando, Mel, se por um caso tiver alguma atualização desse caso. Se esse cara for preso, a gente vai voltar aqui para mostrar para o pessoal de casa que acompanha o primeiro impacto. Obrigado, viu, pelas suas informações. Poxa vida. Agora, olha só, mais essa também. Olha só, o negócio aqui hoje está pegando porque vai passar por audiência de custódia. Vai vendo essa história. Um homem de 53 anos, ele foi preso temporariamente ontem, no fim da tarde, lá em Badibacite. Sabe por quê? Porque ele é suspeito de abusar, abusar sexualmente da netinha dele de apenas 10 anos. É para acabar, é o fim do mundo, literalmente. E esse crime, o pior, quem flagrou, quem encontrou ali ele no ato, foi o pai da vítima. Joyce Cremonese, que história é essa, minha amiga? Pois é, viu, Rodolfo. A gente, como costuma dizer, né, dessa idosa, muitas vezes as pessoas que deveriam cuidar são as que acabam, muitas vezes, praticando aí esses atos de violência, né. Nós conversamos com o delegado aqui de Badibacite e ele contou que esse homem foi preso na tarde de ontem em uma estrada rural que liga Badibacite a Potirindaba. Só para a gente entender um pouquinho quem está chegando agora e ainda não entendeu esse caso, foi registrado na segunda-feira no plantão policial da cidade de Cedral. Por quê? Badibacite não tem uma delegacia 24 horas, então as ocorrências, elas acabam sendo registradas em Cedral. Chegando lá, o pai, então, levou um vídeo em que ele flagra um momento em que o sogro entra no quarto das filhas e comete ali um ato libidinoso. Então, ele levou esse vídeo, apresentou na delegacia e a polícia militar levou, inclusive, este homem para o plantão em Cedral. Só que ele não foi preso em flagrante, foi liberado. Então, a delegacia aqui de Badibacite entrou com pedido de prisão temporária, que foi expedida ontem à tarde e aí, então, eles conseguiram prender esse homem que, o que tudo leva a crer, já estava ali fugindo, né? Já não estava na residência, estava aí nessa estrada rural. Nós conversamos com o delegado e ele deu mais detalhes do caso. Vamos ver. Até o referido momento, ele não foi ouvido. Ontem foi dado cumprimento ao mandado de prisão e foi adotado os procedimentos de praxe. Em um momento oportuno, será realizado o termo de interrogatório do autor. Inclusive, durante a captura, foi localizado um aparelho celular na posse do autor e, por cautela, foi apreendido. E, após a autorização judicial, será analisado o conteúdo para verificação de eventual crime também. Principalmente, o genitor estava desconfiando do comportamento do sogro, razão pela qual, antes de sair do imóvel, ele deixou no quarto das crianças um aparelho celular posicionado gravando as imagens. Mas não soube dizer há quanto tempo, talvez, isso estaria ocorrendo? Ele não mencionou com precisão. Primeiro, ele falou com um mês. Teve um outro fato que ocorreu também há uns dois, três meses, também que chamou a atenção do genitor. Durante o processo, será realizado o depoimento especializado da criança vítima. Os pais dessa garotinha de 10 anos foram ouvidos e o pai dela disse que o levantou a suspeita porque, em um determinado dia, ele teria chegado na casa e o sogro estaria saindo do quarto das crianças de uma forma estranha. Então, isso começou ali a levantar a suspeita da família. Então, ele deixou esse celular no quarto da filha, precisou sair e, então, flagra foi registrado e encaminhado para a polícia. Ele ainda não foi ouvido. Segundo o delegado, no momento da prisão, ele permaneceu calado. Então, agora o delegado deve ouvir este homem e, também, o celular dele deve ser encaminhado para a perícia para ver se ele não teria feito nenhum vídeo ou se não teriam cometido outros crimes contra essas crianças. Essa família tem três crianças pequenas e ele fazia isso no quarto dessas crianças. Então, a gente vê que é uma pessoa que não tinha pudor nenhum e que praticava isso contra as próprias netas, aproveitando o momento em que o pai ou a mãe não estavam em casa. Ô, Joyce, a gente não fica até sem palavras para comentar essa história também. Imagina só, dez anos, gente. Dez anos, é avô. É avô dessa menina, teoricamente, que foi a vítima abusada sexualmente por esse cara. Agora, ele fica quietinho lá na cadeia, né? Resolveu ficar quietinho, pianinho. Mas, imagina só como que esse cara deve ser um louco, um monstro, porque, para mim, o cara não é certo da cabeça cometer isso. E, infelizmente, a gente sabe também, né, Joyce, que isso é uma realidade, porque a maioria dos casos de abusos sexuais acontecem dentro de casa. Pessoas próximas, parentes, amigos. E aí, realmente, a gente precisa ficar muito atento, porque, pelo jeito, não dá para confiar em ninguém. A criança, ela deve mudar ali o seu comportamento. Então, se você percebeu que a criança, de repente, mudou o comportamento, já fica atento, porque, quem sabe, ela também não pode estar sendo vítima de algum caso. O avô, que ia cuidar da criança, que ia lhe dar carinho, cometer esse tipo de crueldade, de monstruosidade. Porque, para mim, isso é coisa de monstruosidade. Meu Deus do céu, Joyce, obrigado pelas suas informações. Agora, se você que está assistindo aqui o Primeiro Impacto, participa também, comenta, fala sobre o que você achou desses casos que a gente exibiu agora. Manda a mensagem aqui no 17-981-27-8656. Eu quero saber a sua opinião aí de casa. Mas vamos relaxar um pouquinho. Vamos respirar aqui. Respira, porque coisa boa agora para você aí de casa, porque nesse mês de julho, os supermercados Rondon estão com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas, gente, todos os dias para você economizar e sair com um carrinho cheio de produtos. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Berinjela, cabochá inteira, pepino fino, R$ 1,98. Batata doce, repolho verde, mandioca com casca, R$ 2,48. Chuchu, abóbora paulista verde ou cenoura, R$ 2,88. Pernil suíno com couro e osso, R$ 9,48. Paleta suína com couro e osso, R$ 8,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. É só coisa do Rondon mesmo, esses preços aí super baixos. Então no mês do preço baixo, a economia é garantida. Então corre, gente, corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Afinal, você sabe, né? Quer economia de verdade? Vai para o Rondon. Então vem, vem para o Rondon você também. Vamos lá seguir aqui com as notícias do Primeiro Impacto. Eu quero saber a opinião do pessoal de casa, o que o pessoal está achando do programa. O WhatsApp está aparecendo aqui na tela para você. Tem mensagem do pessoal? Vamos mostrar aqui então. Tem mensagem do Neymar aí, nome de craque, Neymar. Eu gosto muito do Primeiro Impacto Interior. Valeu, queridão. Muito obrigado pela sua mensagem e participação. Tem mais participação do pessoal de casa? Mariane de Fernandópolis. Bom dia, sou de Fernandópolis. Meu nome é Mariane e meus gêmeos, Benício e Benjamim, quero mandar um abraço para o meu marido, Tiago, e dizer que nós amamos muito ele. A foto lindíssima aqui da família e os gêmeos felizes da vida, né? Mais mensagens. Agora é a Débora de Arasatuba. Querer mandar mensagem para o meu esposo, Dinho, dizer que amo muito ele, que Deus abençoe sempre. Está aí a mensagem de carinho da Débora. Tem mais participação agora da Dimeia de Rio Preto. Boa tarde, Rodolfo. Estou ligadinho aqui. Parabéns pelo programa. Sou do bairro Romano Calil. Manda um abraço para mim, a bisneta Manuela, que amo muito. Deus abençoe. Beijos. Beijos para você, Dimeia, e também para a bisneta, a Manuela. Muito obrigado, gente. Valeu até já, porque agora, a seguir, decisão judicial. Deu 60 dias para a Prefeitura de Rio Preto criar um plano de abertura de unidades nas férias escolares para atender pais que trabalham. Eu volto já. Já estamos de volta com o primeiro Impacto Interior desta quarta-feira, dia 3 de julho. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E uma decisão judicial deu 60 dias para que a Prefeitura de Rio Preto crie um plano de abertura de unidades durante as férias escolares para poder atender os pais que trabalham. A Joyce Cremonese volta agora, então, com esse destaque. Joyce. Rodolfo, isso mesmo. Essas férias escolares, das creches e também das escolas municipais começam oficialmente agora, dia 5 de julho. Então, os pais que muitas vezes precisam trabalhar e não tem onde deixar as crianças, vão ter que ficar 15 dias, tendo que muitas vezes pagar alguém para poder olhar os filhos. Segundo essa ação do juiz da Vara da Infância e Juventude, aqui de São José do Rio Preto, a intenção é que esses pais tenham esse direito garantido. Já que é um direito da criança ter acesso à educação de qualidade e também, durante esse período, não ficar também ociosa. E, segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude, a Prefeitura, então, tem esse prazo de 60 dias para criar um plano. Por quê? Essa ação não vale agora para essas férias de julho. Então, infelizmente, os pais que têm os filhos aí em creches e escolas municipais, nessas férias vão ter, sim, que dar um jeito aí para ficar com esses filhos. Em nota, a Prefeitura de São José do Rio Preto, a Secretaria Municipal de Educação, diz que nesse período de recesso escolar, tanto em julho quanto no final do ano, esse recesso, ele é utilizado para que haja aí a reforma nas escolas, também a questão ali de dedetização, enfim, são várias formas, várias coisas que acontecem, né, nesse período especificamente, para garantir uma estrutura para os alunos no retorno. Eles também citam a questão das férias dos professores, que também ocorrem nesse período. Mas, segundo a ação, a abertura não seria de todas as escolas, e sim de algumas, né, já que os pais que teriam essa necessidade poderiam, então, ter acesso, pelo menos, a algum equipamento aí da Secretaria Municipal de Educação para deixar os seus filhos. Então, agora, essa ação, ela corre, a Prefeitura, então, tem esse prazo e a intenção é que, a partir de dezembro, nas próximas férias, então, a Prefeitura já disponibilize algumas escolas para que essas crianças possam ficar no período escolar. Enquanto isso, nessas férias, então, os pais não têm outro jeito, tem que recorrer aí a avós, ou até mesmo bancar, né, pagar aí pessoas para olharem os filhos enquanto eles estão em casa. Ah, mas faz parte também, né, como dizem lá, assim, fez, tem que balançar, não tem jeito, né, então, os pais vão se adaptar nesse período, mas é importante também, né, Joyce, essa decisão da Justiça, porque, pelo menos, a Prefeitura já vai conseguir se planejar, elaborar esse plano para que, nas próximas férias, então, as crianças possam ter aí atividades durante esse período das férias escolares. Importante, então, já começar agora pensando nas próximas férias. Valeu, Joyce, obrigado aí pelas suas informações. E ainda falando sobre férias escolares, pais ou responsáveis por alunos de escolas estaduais têm até hoje, hoje, então, presta atenção para manifestar o interesse em almoçar nas escolas durante o período das férias. Durante o recesso escolar, as unidades de ensino estarão abertas entre as 11 da manhã até a 1 e meia da tarde, justamente aí para oferecer refeições para os alunos e manter a oferta de comida balanceada durante todo o mês de julho. O recesso do meio do ano acontece entre os dias 10 e 26 de julho, portanto, papais, mamães, familiares aí precisam avisar a escola sobre a necessidade do almoço, então, se você tem interesse, procure lá a Secretaria da Escola, o que pode ser feito também diretamente pelo portal ali da escola e tem também esse site aqui, sede.educação.sp.gov.br, você pode manifestar o interesse, então, corre, porque só vale até hoje. E as férias escolares do meio do ano são consideradas um respiro para a maioria dos alunos, mas para aqueles que desejam ingressar no mundo do trabalho é sinônimo de oportunidade. O CIE está com várias vagas de estágio abertas para esse período e quem vai trazer os detalhes para a gente é o Flávio Zane, que está de novo aqui ao vivo comigo no Primeiro Impacto. Vai lá, Flávio. Olha, Rodolfo, férias escolares não representam descanso, férias não representam viagem ou ficar com o pé para cima no sofá para todo mundo. Aliás, dá para fazer isso, sim, mas também é possível buscar um aprimoramento profissional durante este período. E o CIE abriu mais de 12 mil vagas de estágio em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, que é o estado que mais recebe vagas, são mais de 6.800 e aqui na nossa região quase 600 vagas estão disponíveis. E essas vagas, elas abrangem várias áreas de estudo, mas a maior parte delas está voltada para a atenção. Estudantes de administração, de contabilidade, direito, marketing e pedagogia. São várias áreas, mas nestas as vagas, existem mais vagas voltadas para estes cursos. Agora, para participar do processo seletivo, é muito fácil. Basta acessar o portal do CIE, que deve estar aparecendo aí na tela, é o portal.ciee.org.br. Acessando esse portal, vai ter o espaço lá para você preencher o seu cadastro e já concorrer a estas vagas. Inclusive, dá para saber também quais são as cidades, quantas vagas estão disponíveis por cidades e aí, se for do interesse do candidato, é só preencher o cadastro e concorrer a uma delas. É uma oportunidade muito importante. Estágio é uma palavra que abre portas, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho. Eu posso dizer por mim mesmo, viu, Rodolfo? Eu não sei se você fez estágio, mas eu fiz estágio durante quatro anos e foi esse estágio que abriu as portas do SBT para mim lá em 2007. Eu ia falar 2017, mas 2007 já faz muito tempo, viu? Então, o estágio foi o que me fez chegar até aqui. E o estágio pode ser a porta de entrada para muitas pessoas que estão assistindo a gente agora e estão aí com 16, 17, 18 anos ou até um pouquinho mais do que isso e querem entrar no mercado de trabalho de uma forma competitiva, já com alguma formação mais específica. Viu, Rodolfo? É isso, Flávio Zânio. Eu fiz estágio na época, quando eu estava ainda cursando o ensino médio, eu trabalhei ali no PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. A gente emitia ali carteira de trabalho, dava entrada de fundo de garantia, então foi uma experiência muito bacana. E depois a vida foi causando outros rumos e eis-me aqui agora também, depois de passar por períodos, experiências e estágio. A gente sabe que é importante, porque é uma porta de entrada para você conseguir uma vaga fixa no mercado de trabalho. Valeu, Flávio. Ótima tarde para você. Até mais. Vamos aqui agora, gente, porque eu sei que você está preparando o seu almoço e eu tenho uma novidade incrível para contar. Anota aí, porque esse mês tem aniversário do Proença Supermercados, gente. Isso mesmo, 64 anos proporcionando para você que é cliente, os melhores produtos, as melhores marcas, com os menores preços também. E para comemorar essa data tão importante, que é o aniversário do Proença, adivinha quem vai sair com o presente dessa festa? Claro que sim, é você! Olha só essas ofertas da Quarta da Carne. Viu só, gente? Essas ofertas da Quarta da Carne estão imperdíveis. No aniversário do Proença Supermercados, você terá o mês inteirinho para aproveitar as melhores promoções. Mas se eu fosse você, eu não perdi há mais tempo não, viu? Porque essas ofertas são válidas apenas para hoje. Quarta da Carne no mês de aniversário do Proença Supermercados. O melhor do Proença, exclusivamente para você. Bom, gente, você está participando aqui do Primeiro Impacto? Manda a mensagem aqui, comentando as notícias, mandando a sua mensagem. O número está aparecendo aqui, 17 981 27 8656. Vem, vem, vem para poder. Eu quero mostrar a sua mensagem ao vivo aqui, ao longo do nosso programa. Intervalinho e em instantes, hoje é o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos. A data foi criada para conscientizar sobre a necessidade de diminuir o uso, por exemplo, de sacolas de supermercados. De volta já! Vamos aqui de volta com o Primeiro Impacto Interior. E o que você leva em conta na hora de abastecer o veículo? Os especialistas garantem que o etanol é mais vantajoso em diversos aspectos. E tem gente que mostra agora quais são essas vantagens. Vamos ver? Você conhece algum produto que pode gerar uma economia de R$ 7 bilhões para o Bolso dos Brasileiros? A Agência Nacional de Petróleo estima que esse valor foi o que as pessoas deixaram de gastar ao abastecer com o etanol. O combustível não é novo e muita gente escolhe ele para poupar uma grana. A gente normalmente faz um cálculo entre o valor do etanol e da gasolina. E para mim, pelo preço é mais em conta e a quilometragem dá quase a mesma. Para mim, eu prefiro mais o etanol. E não tem mais essa de que o carro não pega no frio. Os motores com injeção eletrônica já não apresentam mais esse problema. E os carros mais modernos funcionam tranquilamente. Além disso, tem motorista que aponta outros diferenciais do combustível. Eu sempre gostei do etanol para abastecer o carro. Porque eu gosto de quando eu vou trocar o óleo do carro. O óleo do carro está amarelinho, está bonito. O combustível de gasolina, quando você vai trocar o óleo, fica aquele óleo preto. A diretora executiva da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia garante que são muitas as vantagens. Segundo ela, o principal ponto a ser levado em consideração é o fato do etanol ser um biocombustível que diminui a emissão de carbono na atmosfera. De março de 2003, quando os motores flex foram implementados, até dezembro do ano passado, foram 662 milhões de toneladas de gás carbônico emitidas a menos. É difícil a gente calcular o que é isso. É aproximadamente o efeito de 5 bilhões de árvores nativas em 20 anos. Cada um pode fazer a sua parte com o simples ato de estar abastecendo seu tanque com etanol. Se você abastece seu tanque com etanol, você pode reduzir em até 90% os gases de efeito estufa. Você pode contribuir muito para o meio ambiente. São Paulo continua na liderança da produção de etanol. Atualmente, o estado é responsável por 60% de tudo que é produzido em território nacional. A expectativa é de que o setor cresça ainda mais. Ou seja, além de gerar economia para o bolso do brasileiro, o biocombustível ainda é bom para o carro, para o meio ambiente e para a economia do país. É um setor que emprega mais de 2 milhões de brasileiros e que gera divisas que representam quase 2% do PIB. As pessoas também desconhecem isso. Então, ora, se eu posso fazer como consumidor uma opção em que eu pago mais barato, eu descarbonizo o planeta, eu gero empregas, divisas e impostos para o Brasil e ainda por cima beneficia o meu carro, por que não eu poderia abastecer meu carro flex com etanol? É, e tem uma vantagem agora também, né? Porque os carros, teve uma evolução tecnológica, não tem mais aquela que ficava antigamente quando abastecia com álcool, principalmente agora, nesse período mais frio do ano. Já participou aqui do nosso programa? Manda mensagem para a gente, o WhatsApp é o 17981278656. Participe que a gente vai poder aqui, o WhatsApp do povo aparecendo aqui na tela para você. E hoje, gente, é o dia internacional sem sacos plásticos. A data foi criada para conscientizar sobre a necessidade de diminuir o uso de plásticos. Por exemplo, aquelas sacolinhas que a gente pega nos supermercados. Isso porque os impactos que elas causam na nossa saúde e também ao planeta são muito ruins. Dentro dos supermercados, elas estão por toda parte. É difícil encontrar alguém que não esteja com uma sacolinha na mão. Elas são boas para pôr, às vezes, no banheiro, em banheiro, de cozinha, guardar uma outra verdura na geladeira. É prático, a gente separa tudo, cada coisa numa sacolinha, e fica mais prático para levar para casa, para carregar. Quando chega em casa, está tudo separadinho já, para a gente já pôr na geladeira, para pôr na fruteira. É o custo mais compatível, você não tem uma despesa extra com o saco. Então, você acaba utilizando para levar os legumes e verduras para casa. Eu guardo elas e depois eu vou usando elas para algumas coisas, né? Pôr no porta-lixo, essas coisas. A praticidade leva ao uso tão frequente desse tipo de item. Mas o problema está no material com que ele é feito. Isso porque o uso excessivo e o descarte irregular do plástico liberam elementos tóxicos no planeta e geram grandes problemas ambientais, como a poluição de rios e o aquecimento global. As sacolas do mercado são as mais comuns, mas todo tipo de plástico gera consequências negativas, tanto para o meio ambiente quanto para a população. O uso do plástico e seus aditivos químicos está prejudicando a saúde dos animais, está prejudicando a saúde das pessoas, está prejudicando a nossa, a sua saúde, com certeza, das crianças. Podem ter problemas de crescimento, nós todos podemos ter problemas hormonais. Os cânceres que estão aumentando, aumentando a mortalidade de pessoas com menos de 50 anos podem ter origem nessa poluição química. Evitar ao máximo o uso do plástico. A recomendação não é novidade, mas não tem sido colocada em prática. O ideal seria a gente reciclar o plástico que é utilizado, mas isso é uma coisa que não está funcionando. De todo o plástico produzido no mundo, e a gente produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico por ano, 50 quilos por pessoa, somente 10% é reciclado. A solução é não se usar essas embalagens de uso único, para começar a tentar resolver o problema do plástico. Hoje tem sacolas dobráveis, que ficam pequenininhas na bolsa, eu levo às vezes até no bolso da calça, levo uma sacolinha, e quando eu compro alguma coisa, eu boto nessa sacola, que é de uso permanente, ou pelo menos o mesmo material usado por muitos anos, de preferência feito com plástico reciclável. Você está dando, somente isso já é uma contribuição importante. Vou puxar a minha orelha, eu mesmo, porque eu confesso que às vezes a gente usa aquela sacolinha de supermercado. Eu tenho certeza que você aí de casa, meu amigo e minha amiga também, a gente coloca ali no lixinho, e aí depois vai para o lixo, o pessoal da reciclagem passa, ou da coleta passa, e isso acaba indo parar também nos aterros. Então fica aquele lixo misturado lá com o saco plástico, e isso vai afetando bastante o nosso meio ambiente. Então é importante que a gente possa reduzir cada vez mais de forma gradativa, porque eu sei que é difícil, já é um hábito do nosso dia a dia, usar sacolas plásticas, ou outros objetos também como plástico. Mas hoje tem vários produtos que você pode substituir. Tem o canudinho de papel, aquele papel reciclável, tem várias coisas para a gente poder melhorar o nosso ambiente. Mas o importante é, se você pegou uma sacolinha plástica, alguma coisa, você segura, usa certinho ali, coloca na reciclagem, porque é importante. O meu filho, inclusive, o Léo, tem cinco aninhos, ele já está aprendendo esses conceitos aí de meio ambiente na escola, o Rafa também. E às vezes a gente está com ele assim na rua, ele fala, papai, tem que jogar o lixinho naquela corzinha vermelha, na corzinha verde. Então, a educação realmente tem que vir ali desde criancinha para a gente melhorar o nosso futuro. Tem mensagens aqui do pessoal de casa, vamos ver a Sidney de Arasatuba. Bom dia, Rodolfo, estamos ligadinhos no Primeiro Impacto. Manda um beijo para o meu filho, Miguel. Miguel, beijão do tio para você, olha aqui, garotão bonitão, todo cheio da pose ali. Tem agora a Ivone, de Presidente Venceslau. Presidente Venceslau, minha terra querida, onde eu nasci e me criei, e ela é de lá de Venceslau, e gostaria de parabenizar minha irmã, Ione, que hoje faz aniversário, que Deus abençoe muito. Obrigado. Valeu, Ivone, pela sua mensagem. Agora o Brian de Arasatuba, bom dia, Rodolfo, queria mandar um beijão para o meu pai, o Lucas, que está trabalhando com o tio Sorinho, tia Maia e também o tio Piri. Valeu, obrigado, Brian, pela sua participação. Agora a mensagem da Céia, Cinhado, Cinhado, de José Bonifácio. Boa tarde, Rodolfo, estou aqui assistindo você em José Bonifácio. Muito obrigado pela participação de todos vocês. beijão no coração, fiquem todos com Deus. E a gente agora se despeze com imagens ao vivo de Arasatuba, nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Uma excelente tarde, a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Fica agora com as notícias do Voz da População, com Paulo Mansur. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.